O processo dos transplantes de coração feitos no Brasil, de 1º de janeiro até ontem, foram realizados em pessoas que estavam há menos de 30 dias na fila. Segundo, inclusive, os dados do Sistema Nacional de Transplantes. Um dado muito interessante, já que muitas pessoas estão justamente questionando sobre a fila de transplantes após o recente caso envolvendo o apresentador Faustão, né Fê? Pois é, olha, é verdade, Paulinho. Pensando em todas essas dúvidas que naturalmente estão surgindo, a gente fez o convite para o Gustavo Ferreira, que é presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E ele gentilmente aceitou participar hoje aqui no Morning Show. Então, muito bom dia, bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. E nós queremos aí esclarecer, né? Principalmente o motivo do transplante do Faustão ter acontecido tão rápido, se comprado ou não, como outras pessoas que ficam tanto tempo aguardado na lista. Na verdade, desculpa, ali estava comparado, na verdade, né? Toda essa questão. Muito bom dia, viu, Gustavo? Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo um tema de elevada importância para nós brasileiros, sobre transplante de órgãos, né? Doação é um tema muito relevante. Agora, o problema do jornalista Fausto Silva acabou tornando público toda a importância da doação de órgãos. Gustavo, eu já tenho uma dúvida. Posso só receber quem nos acompanha pelo rádio? São 10 horas e 29 minutos e a gente está repercutindo aqui. Como é que funciona a lista de transplantes? Estamos entrevistando o doutor Gustavo aqui. O Fê vai continuar. Gustavo, eu já tenho uma dúvida já logo de início. Por exemplo, muito se falou que ele já estava no segundo lugar na fila ali do próprio transplante, né? Ou seja, aí a situação dele era extremamente grave, tanto que ele já estava internado com uso de medicação, enfim, fazendo hemodiálise diariamente. Nós sabemos o estado grave que realmente o Faustão estava. Porém, a minha dúvida é a seguinte. Já não existiam pacientes com a mesma prioridade que o Faustão aqui em São Paulo? Vamos lá. A lista é regionalizada, como você mesmo falou, em São Paulo. E ela é também dividida por tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo mais prevalente na nossa sociedade é o tipo O. 50% dos pacientes no Brasil têm o tipo O, seguindo do tipo A, depois o B e o AB. Então, o tipo B já não é um dos tipos mais frequentes, fazendo com que o número de pacientes na lista do tipo B é menor. E por sorte, o paciente doou os órgãos do tipo B. E isso, com os critérios de gravidade de cada paciente, por isso, o número de pacientes que transplantam com menos de 30 dias no Brasil, na ordem de quase 30% dos pacientes que conseguiram ser transplantados com menos de 30 dias, não é uma surpresa para a gente que ele tenha sido transplantado num tempo curto. Isso demonstra, mais uma vez, a efetividade do maior programa público de transplante do mundo. Independente da fonte financiadora daquele transplante, todo brasileiro possui a mesma oportunidade. Não sou só o jornalista Paulo do Silva que conseguiu transplantar no período público. Foram outros 57 brasileiros que também tiveram a mesma oportunidade de receber com o coração, no tempo necessário, para continuar vivendo. Gustavo, outra dúvida. Nós abrimos o programa conversando com uma doutora Marise, se não me engano. Marise Gomes. Marise Gomes, nos Estados Unidos, que existe, inclusive, a possibilidade de compra do órgão lá nos Estados Unidos. Por volta, mais ou menos, de 1 milhão e 600 mil dólares, algo em torno aqui de 8 milhões de reais. Existe essa possibilidade aqui no Brasil ou não? Bom, até onde eu sei, nem mesmo nos Estados Unidos existe a possibilidade de compra de órgão. Lá você entra também e entra numa fila de transplante. O fato é que lá pode existir um transplante e ser financiado, a cirurgia que financiaram do ponto de vista privado. No entanto, a oferta do órgão, ela não é contada, não existe uma compra de órgãos em nenhum, com muito menos de operação em nenhum lugar do mundo, não é nos Estados Unidos. Hoje, o que nós temos no nosso país, a ponte de financiamento do transplante, ela pode vir da saúde suplementar em poucas vezes, mas a grande maioria dos transplantes e 100% das doações no nosso país são financiadas pelo fundo. E até mesmo após a cirurgia, toda a medicação imunossupressora utilizada para evitar a rejeição após o transplante também é diferenciamento público no nosso país. Isso é motivo de grande sucesso pelo nosso programa. Muito bem. Jotinha, você me pediu? Pedi. Doutor, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. O senhor agora falou em oportunidade e como nós temos esse aspecto referente à regionalização dos transplantes, eu gostaria de saber como é que funciona essa questão aqui no Brasil. Há regiões que é mais difícil conseguir um órgão, há regiões em que há uma doação melhor a ser destacada, como é que funciona essa questão? O Brasil, ele, todo paciente, ele entra numa lista, numa região, uma região, um estado. E cada estado é responsável por regular aquela lista. Uma vez que o órgão é ofertado naquela região e não tem nenhum receptor compatível, esse órgão é ofertado nacionalmente. E aí, dependendo de critérios, de tempo entre a retirada do órgão e o implante no receptor, é ser avaliado se existe o logístico e tempo hábil para realizar essa cirurgia. Então, o país, ele tem uma capitalidade muito grande na sua capacidade de transplantar, oferecendo, assim, uma boa oportunidade para todo brasileiro estar, sendo que ser transplantado uma vez que houver a doação. A grande meditação nossa, hoje, para conseguir que todos os brasileiros se transplantem, é que a oferta de órgãos é inferior na nossa demanda. E isso faz com que nem todo brasileiro, principalmente na lista do rim, onde a demanda hoje é muito maior se comparada ao coração, hoje são pouco menos de 400 brasileiros aguardando por um coração, na outra ponta, no rim, são 37 mil brasileiros aguardando para uma oportunidade de um transplante renal. pois as patologias que acometem o rim são mais prevalentes, ou seja, existem muito mais doenças que acometem o rim se comparado com os outros órgãos. Então, a maior lista que existe hoje no nosso país é a lista do rim. E o rim ainda tem outra particularidade. Se o paciente evoluiu com a falência terminal daquele órgão, que o órgão não funciona mais, ele consegue fazer a chamada diálise, ou hemodiálise, que oferece ele tempo de vida. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a atual situação do Faustão, né? Porque a gente está vendo ele ainda na UTI, os médicos estão analisando, verificando se há compatibilidade ou não, como é que está o desempenho do órgão dentro do corpo dele. Eu quero entender do ponto de vista de prazo, qual que é esse prazo que os médicos ficam em atenção, justamente verificando se rolou ou não o sucesso efetivo do novo coração. Cada órgão tem as suas características de funcionamento. Cada paciente recebe e adapta aquele órgão a um prazo. Não existe um tempo mínimo ou máximo para isso acontecer. A gente precisa diariamente ir avaliando a função daquele órgão e cada órgão tem os seus critérios para serem avaliados. O coração tem o dele, o fígado tem o dele, o rim tem o dele, o pulmão tem o dele. Isso faz com que não existe um tempo mínimo ou máximo de avaliar o sucesso daquele transplante. Ou seja, o Faustão ainda pode ficar meses numa UTI, é isso que o senhor está dizendo? Há essa possibilidade? A possibilidade ainda existe, mas isso não é o comum. A gente aguarda que a gente tenha uma pronta recuperação e esteja brevemente em plena atividade. Isso é o objetivo do transplante. Maninho, por favor. Doutor, bom dia. Obrigado pela entrevista. O senhor falou sobre a necessidade de aumento da oferta de órgãos para doação. A minha pergunta é, existe algum tipo de medida do ponto de vista de política pública que, na visão do senhor, seria adequada para aumentar essa oferta de órgãos? Sim. Hoje, no Brasil, a gente possui uma recusa familiar na ordem de 49%. E o que isso significa? Que cada dois brasileiros que evoluem com morte encefálica e poderiam se tornar doadores, somente U efetivamente efetua a doação. Isso reduz muito a nossa capacidade de transplantar. Se a gente tivesse uma redução dessa chamada negativa familiar, que é no momento que se diagnostica a morte encefálica, se aborda a família para pedir autorização da doação dos órgãos, se a gente reduzisse esses números, a gente poderia aumentar muito a nossa capacidade de transplantar. Então, o mais importante é a gente trazer esse ato para a discussão, como a gente está fazendo aqui hoje, discutir com a sociedade, primeiro, a importância da doação de órgãos, segundo, que nós temos um sistema moderno, democrático e transparente na efetividade de dar chance às pessoas a conseguir continuar vivendo. Fala, Fê. Doutor, já que você tem essa especialidade, enfim, Gustavo, desculpe, como se dá toda essa questão da internação, enfim, como que o paciente é abordado? Brevemente responde para a gente, doutor, por favor. Você está falando sobre o doador ou sobre o receptor? Não, sobre o receptor. Por exemplo, eu chego lá no hospital e, enfim, aí chegam para mim e falam, a partir de agora você vai precisar de um órgão, entendeu? Exato. Bom, o que é mais comum é o paciente ser avaliado por uma equipe médica. Todas essas equipes no Brasil são credenciadas pelo Ministério Público para realizar esses transplantes. Uma vez ele sendo diagnosticado com a falência desse órgão, todos os critérios que foram avaliados por essa equipe serão inseridos nessa plataforma, que é chamada SNP, do Sistema Nacional de Transplante, e ali ele ficará, dependendo da gravidade do quadro, aguardando internado pelo transplante ou aguardando em casa, como a maioria dos pacientes do PIM ficam aguardando em casa a oportunidade. Uma vez que houver uma doação, o sistema que regula, que são as centrais estaduais dos transplantes, vão identificar qual o paciente que será naquela lista ranqueada em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Uma vez que a gente, a equipe de transplante, no caso, é comunicada sobre a oferta de órgão para aquele paciente, entra-se em contato, na grande maioria das vezes, com o telefone com aquele paciente e se diz para ele que existe uma possibilidade de um transplante que ele precisar internar para fazer os exames de, indicando-se de transplantar, para ver se ele tem compatibilidade com aquele órgão. E aí, a partir daquele momento ali, começa-se todo o processo de captação do órgão que normalmente é feito em outro hospital e transportar esse órgão até onde o paciente foi internado para realizar o transplante. Ou seja, doutor, uma fake news que está sendo muito disseminada aqui nas redes sociais, no país inteiro, é justamente a condição financeira do Faustão. Que o Faustão, por ter um patrimônio bilionário, teria passado na frente de muitas pessoas que não têm a mesma condição que ele. O senhor pode aqui afirmar a autenticidade, a honestidade e a decência do sistema SUS de saúde, principalmente da fila de transplante do SUS, não é? Exatamente. Nós temos um mecanismo muito transparente, auditável, que tem os órgãos responsáveis por auditarem esses dados. Isso é muito transparente para todos nós. A gente consegue, como eu disse, não foi só o Faustão que conseguiu essa pureza. Somente esse ano, outros 57 brasileiros conseguiram a mesma oportunidade de transplante, de transplante em menos de 30 dias. Então não é o fato de ter mais ou menos condição econômica que vai colocar um paciente na lista de transplante. Isso não tem relevância alguma para o Sistema Nacional de Transplante. Infelizmente, o MC Marcinho faleceu um dia antes, inclusive, da própria cirurgia do Faustão, esperando aí na fila de transplante durante três anos e meio, doutor, um coração. E o coração não chegou para o MC Marcinho. Então, ou seja... Exato. Nem todos os pacientes conseguem chegar na condição clínica necessária e é necessário para conseguir um órgão. Infelizmente, não existem órgãos do paciente para todos os brasileiros. Isso é... Mas quando você diz condição clínica, porque o MC Marcinho, o estado de saúde dele piorou a partir do dia 10 de julho, que foi o dia que realmente deu a pane ali no sistema do MC Marcinho. Mas até então ele estava já há três anos e meio esperando o coração. Então, eu não consigo falar especificamente num caso do qual eu não participei, mas o que acontece com certa frequência é que os pacientes, eles, muitas vezes, o órgão não chega no momento que ele precisa. Ele pode chegar a uma piora clínica ou ter outras comorbidades ou não ter, naquele momento da oferta do órgão, uma condição clínica. Por exemplo, uma infecção. Se o paciente está com uma infecção, no momento que aparece o órgão, ele não consegue receber aquele órgão porque a imunidade dele será completamente anulada pelos imunosimpressores. e a chance daquela infecção piorar e ele não se portar ser muito grande. Agora, o MC Marcinho, doutor, ele saiu da fila de transplantes por conta de uma infecção grave, né? Essas infecções, ela retira o paciente, né? Elas retiram o paciente dessa fila. É. A gente, infelizmente, possui pacientes que evoluem com uma condição clínica e as infecções é uma delas. Durante a COVID, muitos pacientes não conseguiram ser transplantados. E a gente teve uma redução importante no número de transplantes durante a pandemia. E esse número do MC Marcinho não ter sido transplantado pode ter sido claramente influenciada pela pandemia. Nós tivemos uma queda do número de transplantes na ordem de mais de 25% durante a pandemia. Isso reduziu muito a expansão dos nossos pacientes transplantados. A notícia boa é que agora, em 2023, nós estamos conseguindo recuperar toda a capacidade que o Brasil tem em realizar transplantes. Maninho, por favor. Doutor, voltando a falar dos doadores, quais costumam ser as maiores ressalvas das famílias, os maiores motivos para a negação da doação de órgãos? A gente observa claramente uma falta de informação no momento. Até porque o momento que se faz a abordagem familiar seguramente é o momento mais duro, mais difícil na vida de uma pessoa para tomar aquela decisão. Se aquele assunto nunca foi discutido anteriormente no âmbito familiar, naquele momento a família que toma a decisão está muito fragilizada para realizar aquele aceite da doação. Então, é muito importante que a gente discuta agora enquanto está todo mundo com capacidade de tomar a decisão em torno de si mesmo e dividir com a família o seu desejo. Muito bem. Jotinha, para a gente fechar. Doutor, o que eu gostaria de saber é o seguinte, o Mano estava falando agora sobre alguma experiência internacional na possibilidade de fomento de políticas públicas para que fosse um incentivo para que as pessoas pudessem realizar essa doação de órgãos. Há algo assim em outros lugares que possa servir de modelo aqui para o Brasil para que aumente esse número de disponibilidade de órgãos ou não? O país que tem maior taxa de sucesso na doação de órgãos é a Espanha. Ele é modelo de exemplo para todos todo mundo. Tanto que dois estados no nosso país Santa Catarina e Paraná conseguiram replicar modelos semelhantes aos espanhóis ofertando assim uma capacidade de doação muito superior à média. O que a gente precisa e o que foi feito nesses locais foi a disseminação da informação da importância da doação de órgãos. Existem pessoas aguardando por essa oportunidade para continuar de emprego. Muito bem. Nós conversamos aqui com o doutor Gustavo Ferreira ele que é presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos aqui do país. Muito obrigado doutor. Volte sempre. Foi muito esclarecedor a conversa. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia.